Bom, agora nós vamos falar de um assunto que interessa os servidores da Câmara. Os cindileges e mais sete associações representativas entraram num consenso em relação ao substitutivo do projeto de lei que avalia o plano de carreira dos servidores da Casa. Depois de sucessivas reuniões e debates, os cindileges e mais sete associações representativas da Câmara estão a um passo para definir o texto do substitutivo ao projeto de lei 2167 de 2011. O objetivo é corrigir as distorções no atual plano de carreira dos servidores da Casa. O substitutivo deve contemplar formas de resgatar a condição salarial dos servidores, tendo como parâmetro o plano de carreira do Senado e a proposta de alteração do plano de carreira dos servidores do Tribunal de Contas da União. O presidente dos cindileges, Newton Paixão, disse que o sindicato busca tratamento igualitário. As sete associações organizadas da Casa estão em parceria, em uníssono, em harmonia com o sindicato de legis para buscar soluções para esses males que foram trazidos enquanto distorções pelo plano de carreira de cargos salários. O objetivo é que a gente tenha como referência uma busca de tratamento paritário com o Senado Federal e com o Tribunal de Contas da União. A expectativa entre os representantes das associações representativas é grande. Eles destacam o quanto é importante a união entre os servidores para chegar a um consenso, pois todos deverão ser beneficiados. O saldo mais positivo dessas reuniões é fazer com que todas as categorias organizadas na Casa tenham uma participação, tenham a oportunidade de discutir cada ponto do projeto e que concordem com eles, concordem com o que está sendo elaborado e não da forma como foi feita o passado. E foi por isso que se produziu tantas distorções. Isso dá mais legitimidade ao processo, onde todos têm total liberdade de se manifestar e colocar os seus pontos. A gente sempre fez essa discussão meio que solta, né? E estão as associações juntos, cada um bota o seu problema e aí vamos procurar uma solução que agrade a todos e encampe todos no processo, né? Quer dizer, dentro do projeto, um ouvindo o outro, as dificuldades que cada categoria tem, nível médio, analista, consultor, acho que a gente chega a um consenso e aí apresenta esse consenso para o relator e possibilita a aprovação. Se a gente ficar cada um buscando solitariamente uma solução, não vai chegar a lugar nenhum. Assim que o substitutivo for aprovado pela categoria, a diretoria do Sindileges vai encaminhá-lo ao relator da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Casa, o deputado Paulo Pereira.